Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo pro canal galera e hoje sexta-feira como tá todo mundo acostumado, dia de chur galera, como eu não trouxe semana passada porque eu estava sem internet, mas hoje voltou tudo ao normal e eu podia postar o meu dedo mindinho que o chur estaria no arrecife cara, na dlc é lógico que ele estaria aqui, lógico, lógico que eles iam colocar aqui pra fazer a gente explorar mais o arrecife né, e andar, e quando eu fiz o vídeo mostrando arrecife, aquela portinha ali ó, bem ali tava fechada, daí eu falei cara, essa porta será que abre, não sei o que, então ela abriu galera, ela abriu então vamos lá, vamos lá ver o que o chur trouxe, eu juro que eu não vi ainda, vamos abrir e... sem plano B, uma manopla de titã, eu não tenho ainda, talvez eu compre, não sei, putz cara, que pobreza cara Máquina de danças radiante, pra caçador, da primeira dlc eu já tenho essa porcaria protocolo estrela ígnea, pra arcano também já tenho essa porcaria cara, não dá nem vontade de falar sobre esses itens e a última palavra, também tenho fragmento exótico e em grama exótico cara pô cara, achei que ia trazer coisas da dlc véi mas fazer o que, fazer o que, fazer o que galera, sério, 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 nossa que triste, sério eu tava apostando que ele ia trazer coisas da dlc, tipo, da segunda dlc, alguma coisa caraca, é galera, então a gente vai ter que farmar, fazer a prisão lá mesmo, pra depar os itens e tudo mais, tudo mais mas é galera, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais facebook, twitter e google plus, se você é o pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, todo mundo da sua família pra ver o vídeo do reizinho, manda um abraço e um beijo mil pra eles manda eles se inscrevendo no canal, e se você não for inscrito também, se inscreve, me ajuda bastante aí galera, mais uma vez eu ficando por aqui, fiquem todos bem, valeu, falou tchau tchau